E psiquiatria? Como é que é o... Olha, esse é outro... O estudo começou a ser feito com... Você quando começou a fazer o estudo em 91, você já foi também para esse lado de psiquiatria? Não, não. Era só... Vamos dizer assim, hoje eu chamo isso de ferimentos visíveis. Você tem os ferimentos visíveis, você consegue ver a olho nu, ou com raio-x, tomografia, ressonância, ultrassom, e tem os invisíveis, que são os psicológicos... Mas você já começou a estudar isso também? Eu comecei a estudar isso conhecendo o coronel Fernando, o tenente coronel Fernando, que é o chefe da psicologia na época, e vendo também os casos de abalo psicológico e psiquiátrico. O treinamento nosso de policial é rígido, né? Ele te forja igual ao militar, né? Muito parecido. Então, muitas vezes a gente pensava que esse problema psíquico sai frescura, né? Não tem... Está exagerando, o cara está com o corpo mole, mas não. Eu vi, quando estava na DAS, o camarada estava na viatura, a história, né? Do que é o... Narra antes, o que eu vi depois. Ele estava na viatura, aqui o... O motorista e o comandante. O parceiro dele na rádio-patrulha. Atiraram na patrulha. A massa encefálica, ou seja, os miolos do companheiro dele, voaram nele. Ele, quando fala nesse caso demais, ou então se aproxima fisicamente, geograficamente do local, o cara começa a dar tremedeira e perde a voz. Então, o cara somatizou isso aí. E vi coisas parecidas em outras pessoas, né? Síndrome do pânico e problemas psicológicos e psiquiátricos violentos. Que são narrados aí, para me aprofundar nisso, eu fui ler alguns livros sobre psicologia de guerra. Eu recomendo um, é Sob Fogo. A morte como hipótese de trabalho, de um coronel francês. Ele chega a dizer nesse livro que em unidades da França, onde eles mensuraram isso com muita profundidade, mais de 50% da unidade, quando terminava uma guerra, né? E vamos detalhar isso. Essas unidades estrangeiras, eles vão e ficam um período na guerra, depois são substituídos. Então, é rodízio de seis meses, um ano. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal é direto. Não tem esse negócio de rodízio. Então, o dano psicológico é mais grave ainda. O cara está exposto ali àquilo. E ainda é um efeito de contraste, né? Ora você está trocando tiro, ora você está dando informação à criança e à senhora idosa, ora está ajudando alguém a atravessar com um animal, ora está carregando alguém que está doente. E aí vai havendo essa... E aí você tem problemas psiquiátricos que chegam a igualar ou superar os problemas físicos. E hoje, perigosamente, estão mascarados. Porque o que aconteceu, né? Uma parte até engraçada, embora pareça piada, mas não é. Havia N policiais afastados na psiquiatria e na psicologia. Aí criaram RAIS, o Regime Adicional de Serviço, que é o cara poder trabalhar, para quem não conhece isso, é trabalhar no horário de folga e ganhar um dinheirinho extra. E aí se operou o milagre do RAIS. Milhares de policiais tinham problemas psiquiátricos e psicológicos e de um dia para o outro ficaram curados. Se apresentaram como sãos, porque o cara tem que estar curado, tem que estar apto a... Mas agora está pagando o RAIS bem, né? Está pagando uns 400 pratos para o RAIS bem. Exatamente, estão pagando melhor do que a segurança, maior do que a maioria das seguranças, melhor do que a maioria das seguranças particulares. Então não significa que o cara esteja bem psicológico ou psiquiatriamente. Às vezes o cara está cheio de problemas, está mordendo a orelha... Mas precisa pagar suas contas, né? Precisa pagar suas contas. Aí o cara se declara apto, são. Mas na verdade ele está com problemas. E assim, também temos problemas graves com os nossos quadros de psiquiatria. Entram, fazem concurso, aí depois vão saindo, 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 não tem quase ninguém. Você tem um quadro razoável de psicólogos, bem estruturado, bem montado, com muitas práticas boas, né? Métricas e bons padrões, boas práticas. Mas o quadro de psiquiatra é mínimo. Acho que praticamente hoje só tem a perícia na... E tem policiais que, embora não... Embora não deem entrada na psiquiatria, mas o pessoal do GAT, por exemplo, que é o que mais enfrenta confronto, pelo que eu posso perceber, observando de fora a PM, essas pessoas, dada a quantidade de confrontos, eles lidam mais com a letalidade, seja de colega, seja de criminoso, e algum caso eventual em que o criminoso deu um disparo sem qualquer compromisso e feriu uma criança, feriu um morador da comunidade ali. Então o cara que lida com isso, embora ele não procure a psiquiatria, eu assisti o documentário, uma oficial fala, não me recordo o nome dela agora, e logo depois fala um psicólogo ou psiquiatra, ele fala que essas pessoas, embora não procurem, elas carecem disso, porque não é natural você lidar com isso numa boa. A pessoa fala que, ah, não, não, lida com isso numa boa, isso é a minha profissão, quando na verdade ele vai gerar... Trauma pós-confronto. Trauma pós-confronto, exato. O cara vai gerando uma série de microtalmas e não procura. E na verdade o cara muitas vezes está doente psicologicamente e sequer percebeu. A prova real de que o cara está doente psicologicamente e não percebeu é que ele começa a lidar como normal com a morte. E hoje, no quadro geral da polícia militar, se hoje nós fôssemos baixar todos os policiais que necessitam de uma... Vamos falar assim esporadicamente, até porque eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, a gente vai estar só trocando uma ideia. Quantos policiais hoje o senhor acha que baixariam em percentual dado a esse número de confronto, o número de adversidades enfrentadas pelo policial, às vezes até a própria forma como a gente falou que tem policial que volta a trabalhar com problemas psicológicos porque precisa de dinheiro. Até com a forma como ele lida com sua vida extra-polícia. Olha, eu nunca me perguntaram isso, mas é uma pergunta interessante, dá para a gente fazer um estimativo. 50% do nosso... Baseado no que a gente veio conversando até agora. 50% do nosso efetivo serve na região de anomalia, na região metropolitana. Se nós considerarmos os estudos do coronel francês, desse livro, Sobre Fogo, em torno da metade de algumas unidades francesas chegam a ter problemas psicológicos, psiquiatras ao término de combate. Turnos de combate. Aqui, como não há turno, o cara está exposto a isso direto, colocando essa mesma proporção de uma estimativa bem tranquila, eu diria que 50% de 50%. Ou seja, se metade serve na região de anomalia, na região metropolitana, metade dessa metade é 25% do nosso efetivo. Então, nós temos aí uns 44 mil homens, nós estamos falando aí em 11 mil. 11 mil homens estariam com problemas psicológicos ou psiquiatras. Isso estimativa dentro da ideia desse estudo do coronel francês de unidades que combateram intensamente. Nós estamos falando, às vezes, de confrontos, principalmente os praças da PM, chegam a ter três confrontos no mesmo dia. Isso você dificilmente vai encontrar em literatura de guerra de qualquer época. O cara tem três contatos com o inimigo no mesmo dia. Isso era uma rotina nos UPPs. Isso não me contaram, eu o vi. E ainda com, às vezes, equipamento inferior, né? Chegou a ter um fuzil para quatro homens em algumas UPPs, um fuzil com duas munições, três munições. Então, são situações de limites em que, como é que fica a cabeça do cara? Você falou, o cara vê, né? Vê gente morta, vê todo dia, vê sangue, né? Vê hostilidade, e depois volta para casa e tem esposa, né? Às vezes tem filho. Eu me lembro, eu servia numa unidade que eu voltava muitas vezes e parava na porta da minha casa uma hora ouvindo música, respirando, respirando, antes de entrar. Para não descontar na minha jovem esposa, na época, e no meu jovem filho, que era um bebê, a irritação que eu vinha. Porque uma vez eu cheguei em casa e aquela barulheira de bebê, eu comecei a gritar e tal. Ela falou para mim, olha, você não está no... Não tem o policial, não. Você não está em confronto, não. Sou tua esposa. Seu teu filho. Calma. Aquilo me calou fundo. E eu, mais uma vez, quando tem um negócio desse assim, impactante, eu vou ler, e vi que não está plena de razão. Ou seja, o cara tem que te... E não existia esse negócio de... O que você fazia antes de trance? Eu nunca recebi treinamento desse tipo. Já recebeu treinamento desse tipo? O que você fazia... Aí eu li sobre descompressão, né? Sobre você passar um tempo. Eu nunca chegava a meditar, mas uma música suave. O que é descompressão? Descompressão é você relaxar, né? Você passar um tempo. Como aqui na entrada aqui do podcast, a gente vê aqui, né? Que são várias startups. Tem uma área ali para o cara jogar, área para relaxar, para sentar, para bater um papo. isso até hoje, que eu saiba, não tem quartel nenhum, nem delegacia. Um lugar que você possa... No BOPE tinha, até algum tempo, uma sala que você ia lá xingar, para você gritar, vontade de xingar, vontade... Não sei se tem na core, ou se tem alguma outra delegacia. Isso, mas no BOPE tinha. Nas unidades convencionais, não. Mas aí o pessoal fica estressado, além do limite, e acredito que os números sejam em torno disso, infelizmente. Tchau, tchau, tchau.